E aí, meu chegado, beleza? Eu sou o Jardim Sonho, sejam bem-vindos à terceira parte da série de gameplay de Mega Man X1 de Super Nintendo. Bom, pessoal, no vídeo passado a gente derrotou dois Mavericks, que foram lá o Shock Tops e o Flame Memorstein. E também pegamos dois Ash Tanks, das fases de cada um deles, e uma parte da armadura para o X. E aqui no vídeo hoje nós vamos dar continuidade e vamos aqui enfrentar mais dois bosses, ou três, dependendo do tamanho do vídeo. Agora se a gente conversa, vamos aqui selecionar o primeiro, que é o Boomerang Quanger, que é o amiguinho aí, o mais conhecido como Zé Walter. Pois é, para quem acompanhou a série de gameplay do Mega Man Maverick Hunter X, eu contei, porque aqui ele tem esse apelido de Zé Walter. Então, é aqui um bairro de Fortaleza, de Ceará, que é mais conhecido como o bairro dos Conos. Como é o bairro dos Conos, você deve imaginar o que é que tem lá, né? Então, e esse boss foi apelidado com esse nome, a fase desse boss foi apelidado com esse nome nas lives do Luiz Miguel, por causa do boss que tem uns chifrinhos ali, né? Aí ficou esse nome aí, Zé Walter. Muito bom, né? Pois é. Só não é bom para ele, né? Ele que carrega o chifrinho, né? Agora vamos subir aqui no elevador, né? Se você ficar pulando e tal, colado nesses espinhos e apertar o botão de pulo sem apertar no direcional, o X vai tomar hit, né? Só que ele não vai tomar dano, né? Isso é bom para você conseguir subir esse elevador sem muitos problemas, né? Vou acertar o amiguinho aqui. Aqui essa parte é só subida e escadas. Nossa, cara, eu pensei que ia cair ali. Sorte minha que eu não caí, né? Acertar o amiguinho aqui. Aí. Pronto. Acho que ela está chegando no final, hein? Não, ainda não. Ainda tem mais... Mais umas subidas aqui. Nossa, cara, essa fase aqui eu não gosto muito dela não, porque ela tem essas subidas. Se você cai, você cai um monte, né? É meio... frustrante isso, né? E, né, aqui a gente chega aqui na... Num hash tank, né? Existem algumas maneiras, tá, de pegar esse hash tank. A primeira, né, que muita gente fez é utilizar o boomerang, né? Que é o boomerang do boomerang quanger, né? Que é o chefe dessa fase, né? Só que eu não tenho, não tenho como pegar utilizando ele, né? A outra forma é utilizar um gelo, né? O gelo carregado. Você carrega ele assim, ó. Aí ele vira uma plataforma de gelo. E aí você... É... Sobe, né, na... Na borda da plataforma ali, onde tá o hash tank, né? E é isso que eu vou fazer. Nossa, cara, eu sou muito ruim em fazer isso, né? Eu também. E a terceira forma é fazendo o... 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 Que é um pulinho que o X faz, né? Um pouco distante da parede. Aí... Você... Pula ali pra borda da plataforma, né? Aí aperta o botão de pulo de novo. Aí ele consegue alcançar ali. É bem difícil fazer. Eu até treinei hoje. Mas sinceramente... Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo porque é muito difícil, cara. É muito... É muito treino para conseguir dominar. Então... Melhor utilizar o gelo, né? Já que eu não sei fazer Ice. Fazer o que, né? Eu não sou o manjão desse jogo, né? Então tá de boa. Agora vamos continuar a subida porque... No finzinho dela... A gente vai encontrar... O boss da fase, né? E a fraqueza dele... É... O Roman Torpedo, né? Que é esse... Torpedozinho do boss que a gente matou, né? No... No vídeo passado, né? Aí vai aparecer um amiguinho aí, né? O... O Boomerang Quanger, né? O Zé Walter. Aqui é só mandar... Torpedo nele aqui. Rapidinho vai pro sapo, né? Toma aí. Beleza. O cara quis me pegar no chifre dele. Toma aí. Cuidado. E não chega muito difícil, não, tá? Ele é bem fácil até. Só é difícil pra fazer no damage, cara. Ele é bem chato. Mas casualmente ele é bem fácil. Tá aí. Primeiro boss de vídeo derrotado, né? Cinco minutos. Até que foi rápido. Apesar de eu ter dado uma enrolada bonita ali atrás. Mas foi rápido. Olha a moto ali passando no fundão, né? Moto da companhia. A gente ganhou a arma dele, né? Que é o Boomerang Cutter, né? É uma arminha até que boa, né? Agora vamos ver qual fase nós vamos jogar agora, né? Eu acho que... Eu acho que eu vou jogar essa fase aqui. A do... É... Extinct Camille. É, bora lá. A fase dele é uma das fases do jogo que sofre alterações, né? De acordo com o boss que você mata, né? E quando você mata o Lauchotopos, a fase dele sofre alteração. Ela... Fica com algumas partes com água, tá? Como aqui no começo, ó. Quando o Lauchotopos tá vivo, aqui não tem água. Aqui fica... Completamente seco. Não, não completamente, né? Tem lama no lugar, se eu não me engano. E essa água vai ser importante, tá? Pra gente conseguir pegar o próximo upgrade, né? Que é aqui, ó. Você dá um pulão aqui. E pega um hash tank, hein? Dá pra pegar, tá? O hash tank sem a água. Mas aí eu precisaria... É... Dominar, né? Uma técnica de speedrun chamada Phantom Grab, né? Coisa que eu não sei. Não sei mesmo. E aqui em cima... A gente... Vem enfrentar um sub-boss, tá? Que é... Esse amiguinho aí, né? Esse... Alto do Paraguai, hein? A fraqueza dele é o bumerangue, tá? Vou utilizar um pouquinho dele aqui. Então não pode errar, né? Aí. Cuidado. Beleza. Beleza. É, gastei muito tiro nele. Vamos lá. Vamos só no limãozinho agora. Não tem problema tomar dano. É... Você precisa derrotar ele, tá? Pra conseguir... A próxima cápsula do... Da armadura do X, tá? Pronto. Isso aqui já era. E vai spawnar... A cápsula da... Da armadura, né? É a última parte da armadura pro X, né? Pronto. Agora a gente tem o peitoral. E agora tá com a armadura do X completa, né? Pronto. Tudo completinho. Tudo bonitinho, né? Agora a defesa do X é... Dobrada, né? E agora ele toma a metade do dano. Isso é ótimo, né? Com certeza. Perfeito. Até demais. Agora é seguir a vida, né? Tem que tomar cuidado com esses blocos aí, né? Ficam caindo, são inimigos, tá? Aqui tem uns pica-pau, né? Que ficam... Picando o pau. Pau de... É... Robótico, né? Aqui tem uma vida, vou pegar até porque no vídeo passado acabei morrendo de graça, né? Aqui vamos pegar... Aqui vamos pegar... A raid de arma pra não ficar tomando dano de graça, né? E recuperar o HP do X. Pegar... Esse recuperador de arma. Até porque eu gastei muito lá no miniboss. Bora X, sobe aí, pelo amor de Deus. Eu quero pegar esse dropzinho de HP. Pronto. Agora vamos seguir a vida, né? Isso. Cuidado. O amiguinho vem atrás e... Fica um slowdown nervoso. Pronto. Passamos. Vamos trocar pro boomerang. Uma coisa interessante... É que nesse jogo você pode ficar trocando as armas dos bosses, né? Durante as transições de porta... E durante o cutscene, né? Isso é muito bom, cara. Infelizmente, nos outros jogos da franquia foram removidos. Não sei porquê, né? Mas... É isso aí que acontece. Então, meu amigo... Agora aqui é só... Mandar boomerang no... No... No Steam Camino. Que a pediu de morte. Desse jeito. Pronto. Esse aqui já era. Esse aqui não vive mais, né? É, nove minutos de vídeo. Era que foi rápido, né? Tamo jogando até aquele gelo, né? É, né? Dá tempo de jogar até mais uma fase, né? Por que não, né? Esse que eu vou fazer. Vou jogar mais uma fasezinha aí. A gente ganha o arma dele, né? Que é o Kamishin. É um arma muito boa. Agora nós vamos aqui pra fase do... Sparkment, né? Que é esse babuinhozinho aqui. Esse aqui também é outro boss. Que sofre alteração. Ah, outro boss, né? Que é a fase que sofre alteração. Quando você derrota um... O outro chefão, né? No caso é o Storm Eagle, né? Quando você derrota ele, ó. Aquela arma onde a gente enfrenta o Storm Eagle, ela cai aqui, ó. E acaba quebrando... Um duplo de eletricidade. E aí... E assim, né? Essa fase aqui começa a... Ficar escurecendo e clareando, né? Em alguns momentos. Vou utilizar o fogo, né? Por que não? Vou pegar esse... Troquezinho aqui. Tomar um amiguinho. É, cara. Eu vou utilizar o fogo onde der, meu. Aqui tem... O Sub Tank, né? Vamos pegar. Agora vamos seguir a vida. Porque... O segredo que tinha ali nessa parte, olha só. Esse Sub Tank, hein? Olha só a música, né? Musicão. Aqui eu vou utilizar... O caminho a gente encarregar. Vamos passar nessa parte um pouco mais rápido, cara. Porque aqui é cheio de inimigo que fica aparecendo do nada. E é chato, meu. E eu ia morrendo ali. Parabéns. Toma aí. Esse aqui é resistente, hein? Olha isso, cara. O filho da mãe quase me derrubando. Pronto. Esse aqui já era. Esse aqui também. Aí aqui a gente vai enfrentar... É... O mini boss, tá? Porque esse amiguinho aqui... Ele fica mais fraco quando a gente derrota os Tornigo antes, tá? Aí ele não solta raios. Até porque quebrou, né, o duto de eletricidade e ele fica mais fraco, né? Tá aí. Dois... Tiro carregado... O pistólio do torneio do mato ele, né? Com o meu amigo. É... Sub Tank cheiro, né? Acabou fazendo um barulhinho de Sub Tank cheiro. Isso é ótimo. Menos um pra encher, né? Pelo menos. Agora é só... Seguir a vida aqui. Acho que bem aqui na frente vai ter um... É... Um restante pra gente pegar. Exatamente. Ó meu filho. Como é que eu acerto o pulo e caiu, meu. É incrível isso, meu. De novo, meu. Beleza. Aí. É... Restante coletado, né? Agora vamos seguir... Com a fase aqui. Utilizar até o... É... O Storm Tornado, ó. Porque... Ele é muito bom nessa fase. Nessa parte aqui. Aí aqui vai ter mais... Parte onde já aparecem os amiguinhos que são rápidos, né? Então utilizar... O Caminixin carregado. Isso. E... Pronto. Passamos. Agora vamos enfrentar... O Boss da... Da fase, né? Que é o... O Spark Mendel, né? Que é o babuinhozinho. É, cara. Até que foi rápido. Passamos três fases, meu. Vamos lá, né? A fraqueza dele é o gelo, tá? Então... Manda o gelo na cara dele, né? Não desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Toma aí. Aí. Beleza, cara. Como é que... Como é que eu sofro com um Boss desse, cara? Mais de boa. Na verdade, eu nem sofri, cara. De propósito que eu tô fazendo isso aí. Mais de boa. Só tava fazendo a luta meio errada, né? É, otimizando ela. Passei um pouco mais rápido. Tá aí, né? Mais um Boss derrotado. E mais uma fase concluída. Aí. A gente ganha a arma dele, né? Que é o... É... Electro Spar, cara. Eu não lembro o nome das armas dos Boss. Beleza. E tá aí, ó. Tá faltando apenas um Boss pra gente derrotar, tá? Que é o... A arma de armadilha. Só que eu não vou jogar ela no vídeo hoje, não. Porque vai ter umas revisões pra gente fazer, tá? Além de derrotar ele, né? Então, vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a alguém que assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!